Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E antes de começar o vídeo, peço que vocês vão lá no youtube.com.br E se inscrevam no meu canal Também, compartilhem e curtam esse vídeo nas mídias sociais Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que é o PVP de alguns pokémon lendários galera Isso mesmo pessoal Alguns usuários acabaram fazendo modificações aí Vocês podem ver o nome do usuário ali chamado Pokédix411 E pra testar aí, pra ver como é que funciona o ataque dos pokémon lendários, certo? Então eu vou deixar rolando o vídeo aí, vocês vão acompanhando aí o PVP, o ataque contra o ginásio Só que vale lembrar que do lado esquerdo ali tem 3 pokémon atacando um único ginásio pessoal, certo? Pode perceber aí que o Mew tem um ataque muito rápido Mas ele não consegue ser tão efetivo porque ele tá recebendo ajuda, certo? Ou seja, são 3x1 ali contra este ginásio, certo? Porque as pessoas falam, cara, será que vale a pena ter um Mew, um Mewtwo, um Articuno, um Zap? Será que eles atacam fortemente? Será que vale a pena? Qual que é a resistência desses pokémon legendário, né? Ou lendário, certo? Então tá aí o vídeo mostrando pra vocês aí como é que vai funcionar Você percebe aí que o Mew, ele tá recebendo ajuda, são várias pessoas atacando um ginásio Então não tem muito o que questionar Já no x1, né? Aí tá entrando um Mewtwo versus uma Niddle Queen Vamos ver aí E tem também um Pidiot Um Pidiot lá atrás, certo? Agora versus um Gairados O Pidiot ainda tá atacando Vamos lá, agora já entrou mais um Tá 3x1, né? 2 ali e tal Percebam que o ataque do Exeggutor, cara Ele tira muita vida do Mewtwo, cara Porque geralmente, né? Ataque de counter, assim Eles acabaram, acabam matando ali o Mewtwo No caso esse Exeggutor tava, né? Batendo nos 3, tá 3x1 Agora aí entrando em cena um Articuno Contra um Pinsir, né? Do tipo inseto Olha como o bicho ataca rápido, né? É muito interessante isso daí Muito legal mesmo Muito bacana Se você fica pensando Ah, eu vou ter um Lendário Será que o Lendário perde muito fácil? Será que ele ganha? Também dá pra perceber o CP lá, galera, certo? O CP de ambos ali Tá muito diferenciado, certo? Vamos ver quanto flaringam, hein? Mas cortou, né? Pulou a cena Esse vídeo aqui já é um vídeo gravado Então Um Zapdos versus um Electabuzz Vamos ver aí Se o Pokémon lendário consegue matar Eu percebi que o ataque desses Pokémon lendários, cara Eles são bem rápidos, tá? Então eu achei isso muito legal A quantidade de dano tá lá no site No Poké Assist Você pode ver lá os melhores atacantes E eu achei isso muito interessante, cara Olha a velocidade Mas tomou ali um choque do Electabuzz Foi tudo a vida, praticamente Então se o Electabuzz tivesse ali 1400 Talvez teria um pouquinho mais de chance Vamos ver se o Vaporium consegue finalizar esse resto de vida aí Sempre dá esse ataque não muito efetivo, galera Então geralmente é isso Não é questão de dano, né? Não sei se o... O Zapdos, o do Ali e o Hidrobom Nunca usou muito dano no Vaporium, né? Que ia usar um Aqua Teal Agora o Pokémon aí, o Moltres, né? Pokémon de fogo Ele ataca voando ao redor Eu achei um pouco essa animação do ataque um pouco largada Né? Ele ia até lá e bater com a Asa no Golduck Mas percebam que é um Golduck de 773 Contra um Moltres de 1300 Acredito que talvez se fosse um Golding Usando aí Enter Quaker, né? De ataque e tomando aí uma Hidropomp O Golduck não teve como resistir Né? Mas achei bem interessante Porque o Golduck até Pela quantidade de CP ali Só que daí Não mostra Agora entra o Ditto em ação Enfrentando o Magmar Só que Não tá sozinho, né? Nossa, que porrada que ele tomou ali do Magmar, hein, cara? É claro Tá 3x1, então O pessoal tá lá batalhando, né? São 3x1, então dá pra ver que ele tá Que o O rapaz que tá no ginásio No caso aqui agora o Geirados, né? Eles tomam muito mais dano, certo? Aí o pessoal fala Ah, como é que eles capturaram? Bom, galera Não me façam pergunta difícil Porque eu não sei Eu achei esse vídeo aí Pela internet E resolvi aqui Compartilhar com vocês Tá? Nossa, tomou um dano ali Coitado do Arcanine Ah, tombou Então, galera É isso Que eu queria mostrar pra vocês Ahn Não fiquem tristes nem nada Ah, você tá copiando o vídeo Da internet Etc, etc O mimimi Porque eu realmente Não sei quem que fez A questão de envio aí, certo? Eu sei que eu achei Cabei achando esse vídeo aí na internet E resolvi compartilhar Com todos vocês Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Um vídeo aí bem curto Se você gostou, curta Compartilhe E também se inscreva no meu canal No Godo Oficial Para mais vídeos de Pokémon GO E outros temas Certo? Dicas, críticas, sugestões No meu perfil aqui No YouTube Lá no meu perfil No Facebook .com.br E também no Twitter Certo? Era isso Obrigado Até o próximo vídeo E falows .com.br .com.br Obrigado.